Vem amigos da Rede Globo! Meu cartaz, meu cartaz tinha dizendo Filma nós Galvão Bueno Liguei pro Lucas pra saber Se eu apareci na TV E ele disse do outro lado O narrador é o Clé Machado Uau, 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 uau Eu não apareci na Globo Uau, 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 uau Eu não apareci na Globo Fui pra Fortaleza pra assistir o jogo Mas o que eu queria mesmo Era aparecer na Globo Fui todo produzido Carregando meu cartaz No cartaz tinha dizendo Filma nós Galvão Bueno Liguei pro Lucas pra saber Se eu apareci na TV E ele disse do outro lado O narrador é o Clé Machado Uau, 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 uau Eu não apareci na Globo Uau, 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 uau Eu não apareci na Globo Eu não apareci na Globo